Viu, 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 quem querer, vire aqui, vire só não perder Viu, 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 viu 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 Viu, viu, viu Viu, viu, viu Viu Viu, viu, viu Viu, viu, viu 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 Viu, viu 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 O que é isso? Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. É uma vez. O que vocês estão aí? É ok, você tem que fazer seus alimentos. Você tem que fazer seu sistema, você tem que fazer seus alimentos. Nós existem todos. Você tem que fazer seus alimentos. Vocês têm que fazer seus alimentos. São seus alimentos. Nós não são todos. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL